Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Hoje, mais uma vez, respondendo aqui as perguntas que nos é feito lá no nosso arroba Vigilante QAP oficial. Se você quer ter suas perguntas respondidas por mim, toda segunda-feira eu abro lá no nosso canal, no Instagram, uma caixinha de perguntas onde eu respondo a todos. Então, se você tem alguma dúvida na área de segurança privada, eu te convido, segue aqui, arroba Vigilante QAP oficial, está aparecendo aí na sua tela, toda segunda-feira eu coloco a caixinha de perguntas, você vai lá e faz a sua pergunta. Se a sua pergunta for boa, você vem parar aqui no nosso canal no YouTube, onde eu pego as melhores perguntas e respondo aqui, porque pode ser interesse de várias outras pessoas, vários outros profissionais na área de segurança privada. Então, o convite que eu te faço também é me seguir aqui também no meu Instagram pessoal, arroba Edirlan Silva. Lá eu não posto só coisas relacionadas sobre a área de segurança privada, não. Lá eu também posto sobre empreendedorismo e minha vida pessoal. Vai ser um prazer ter você comigo lá. Então, segue aí, arroba Edirlan Silva. Então, vamos lá? Vamos responder a pergunta de hoje. Me dê uma dica para eu ter sucesso na área de segurança privada. Olha só, isso aqui não é nenhuma pergunta, é uma dica, mas não tem como eu te dar uma única dica sobre como você ter sucesso na área de segurança privada. Lá, respondendo as perguntas no Instagram, acaba que eu sou obrigado a dar uma única resposta, realmente, porque é um stories, é muito rápido. Mas hoje aqui eu vou dar para você cinco dicas, cinco dicas de como ter sucesso na área de segurança privada. São muito importantes, independente se você está começando ou se você já tem experiência nessa área. Anote aí no papel e responda aqui embaixo se faz sentido ou se está faltando mais alguma dica. Se você tem uma dica de ouro também, coloca aqui embaixo nos comentários para ajudar os nossos colegas. Então, vamos lá. Dica número um. Dica número um é você ter certeza se é isso que você quer para a sua vida. Isso é muito importante para você que ainda nem iniciou na área de segurança privada. Você tem que ter certeza se é isso que você quer para a sua vida. Parece uma coisa muito óbvia, mas acredito, não é. Tem muitos profissionais, muitas pessoas que querem entrar para a área de segurança privada, ficam vislumbrados com uma escala de serviço, acham que o vigilante ganha muito bem, acham que o vigilante não faz nada. Nossa, esse cara ganha bem para ficar parado ali, não tem que fazer nada. Aí vem trabalhar na área de segurança privada e se decepciona, quebra a cara e acaba saindo desgostosos, reclamando da área de segurança privada. Então, cara, o primeiro passo de tudo, você tem que ter certeza se é isso que você quer para a sua vida. Tem cara que vai falar, não, cara, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar de vigilante, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto desse negócio de trabalhar armado, de ter que cumprir escala, esse negócio de disciplina. Eu me amarro na área de segurança privada, é comigo mesmo. Não tem aquele cara, não, que ele foi atraído por outras coisas. Então, não tem problema. Às vezes você é atraído por outros motivos, chega lá, você descobre que é aquilo ali que você gosta. Mas, primeiro de tudo, cara, dá uma analisada. Trabalhar de vigilante não é ficar parado sem fazer nada. A gente vê muitas decepções, até mesmo nas perguntas que são feitas lá no canal. Às vezes o cara chega lá no Instagram e pergunta, poxa, o cara mandou eu fechar o portão, é certo eu fechar o portão? O vigilante faz controle de acesso. Então, às vezes ele vai ter que abrir e fechar o portão. Se quebrou, quantas vezes eu já fiz isso? Às vezes eu trabalhava numa empresa, eu era o vigilante dessa empresa, e é uma excelente empresa, e eles trabalhavam com refratários. E ali passavam caminhões pesadíssimos. Chegou uma vez que o portão quebrou. Quem tinha que abrir e fechar o portão era eu. Não tinha jeito, não tinha para onde correr. Até porque para fazer a segurança eu tinha que ver se estava seguro, abriu o portão naquele momento, abriu o portão até eles poderem consertar. Aquele portão não tinha problema. Então, às vezes o cara fala, não, mas isso é serviço do vigilante, e começa a reclamar. Cara, são várias perguntas assim, que você vê, você percebe que o cara achou que era outra coisa. Então, às vezes o cara acha que ele só vai ficar parado. O cara acha, não, isso não é meu serviço, não, eu estou aqui para ficar parado, aqui olhando. Não é assim, tem coisas que você tem que fazer. Igual um vigilante mandou uma dúvida, não estou reclamando da dúvida dele, se tem dúvida tem que pedir mesmo. Mas ele perguntando se era o serviço dele, tem que ajudar o enfermeiro e o médico a amarrarem uma pessoa que está exaltada dentro do pronto-socorro. Guerreiro, isso também é o trabalho do vigilante, porque se ele está exaltado, precisa ser amarrado, ele está colocando em risco ali as pessoas que estão ali dentro daquela clínica, daquele hospital, o patrimônio. Então, quem é mais ideal para ajudar é o vigilante, não é a sua obrigação, vai lá, amarra ele para mim. Não, mas ajudar é. Então, por isso que é importante você ver se é realmente isso que você quer. Para você ter sucesso nessa área, esse é o passo principal, você ter certeza se é isso que você quer para a sua vida, se é essa realmente a profissão que você quer, conhecer melhor a área de segurança privada. Uma forma de você fazer isso, sem muito esforço, é entrar nos canais de segurança privada aí, fazer perguntas, observar, ver como é que é o trabalho, ver vídeo e etc. Para você ver se realmente é isso que você quer. E essa é a dica número um. Então, vamos agora para a dica de número dois. A dica de número dois para você ter sucesso na área de segurança privada é fazer um estudo do mercado. O que é isso? Verificar se na sua região ali tem bastante serviço de segurança privada, se é um mercado que vale a pena o investimento, se você vai fazer o curso e você vai ter possibilidade de concorrer a uma vaga de vigilante. Tem muita gente que faz o curso de vigilante e não observa isso e na área dele lá na região onde ele mora tem pouquíssimas vagas, já tem ali vigilante se aposentando ali naquelas vagas e não abre novos contratos. É região de interior, região com poucos habitantes, região com poucas empresas, poucos bancos. Então, você tem que fazer um estudo do mercado para depois você não reclamar da área de segurança privada. Quando alguém reclama de que não está conseguindo emprego e tudo mais, tem vários vigilantes que possam. Vem aqui para a minha cidade, cidade tal, aqui está tendo muito emprego. Então, dependendo da região, tem muito emprego. Agora, dependendo do lugar onde você mora, vai ter pouca oferta de emprego. Então, não tem como você ter sucesso em uma área onde tem pouca oferta de emprego. Então, vale a pena você fazer um estudo do mercado para ver se vale a pena você investir o seu dinheiro, o seu tempo para ter essa profissão, a não ser que você tenha ali a possibilidade de mudar de cidade. Então, se você puder mudar de cidade, aí você já está com o pé direito, que você pode pesquisar a cidade onde mais contrata vigilante e mudar para ela. O estado, a cidade onde mais contrata vigilante e seguir para ela lá e lá você vai ter sucesso na área de segurança privada. Então, um estudo do mercado é muito importante antes de você investir o seu dinheiro. Então, vamos lá. Agora, vamos para a dica de número 3. A dica de número 3 é a mais importante de todas. É você fazer bons cursos de especialização, porque isso aí vai chamar a atenção do seu currículo, vai fazer com que as empresas olhem para o seu currículo e desejam te chamar para uma entrevista. Por quê? Porque você tem muito mais do que os seus concorrentes a oferecer para aquela empresa. É aquela sensação de você estar levando muito mais pelo mesmo preço, pelo mesmo valor. Ou seja, eu tenho 10 currículos aqui, todos apenas com curso básico de vigilante. De repente, eu acho um currículo aqui que tem o curso básico de vigilante, que tem o curso de supervisor operacional administrativo, tem o curso táticas e técnicas bancárias, tem o curso de segurança de hospitais, segurança de shopping. E a pessoa que contrata, ela já olha lá na frente, ela olha, olha esse cara, ele tem um curso de táticas e técnicas bancárias? Rapaz, lá no banco tal, lá de vez em quando eu preciso colocar um vigilante para fazer uma extra, e ele já está treinado, ele já tem um treinamento. A vaga não é nem para o banco, às vezes a vaga é para uma clínica. Ele já olha e fala, lá na frente eu posso precisar dele, coloco ele lá, a clínica é mais fácil de cobrir. Agora o banco é mais difícil. Levo ele para trabalhar lá, ele já olha lá na frente. Da mesma forma, ele olha, é curso de supervisor? Toda empresa tem supervisor. Aí ele olha e fala, poxa vida, amanhã ou depois, o supervisor pode tirar férias. Eu posso precisar de um novo supervisor, posso ter que aumentar a equipe e ter mais supervisor. Então, se eu ter uma pessoa que já tem um treinamento, já é mais do que meio caminho andado. E se você tem um curso de supervisor e você já tem um de vigilante, a empresa olha lá, está concorrendo a vaga de vigilante. Aqueles 10 currículos, tudo com curso de vigilante e você com esses cursos. Ele olha o seu curso de supervisor e fala, olha, além de vigilante, eu posso usar ele como supervisor, como inspetor, como chefe de equipe, como vigilante líder, como plantonista, vários outros contratos, várias outras áreas dentro da empresa que precisa de um líder ou de algum cargo de confiança, posso colocar ele que ele já tem um treinamento avançado. Olha como isso valoriza muito o seu currículo. Aí você pode pensar assim, poxa, então é só fazer um curso de supervisor que resolve o meu problema. Aí que é o grande perigo, tá? Aí que é o grande perigo. Tem muitos cursos aí no mercado que eles só querem mesmo ali te dar o certificado e pegar o seu dinheiro. Realidade seja dita, tá? Então como é que eu faço para identificar se o curso é bom? Cara, primeiro você pergunta às pessoas que fizeram, não pergunte se o curso é bom ou não. Fala, o que você aprendeu? Se o cara ficar enrolando, ele não aprendeu nada. O curso é horrível. Agora, se você vê um curso bom, a pessoa fala o que ela aprendeu, ela te fala vários feedbacks positivos do que ela aprendeu, te dá uma aula do que é ser supervisor. Eu falo isso por quê? O grande problema é quando você pega um curso ruim e aí a empresa chama a atenção da empresa. E a empresa vai fazer o quê? Vai te chamar para a entrevista. Chegar na entrevista, a empresa quer saber se você é tudo aquilo ali que você falou que é mesmo. Aí ela vai te fazer perguntas. Fala, vem cá, o que você aprendeu nesse curso de supervisor? Aí você, meu irmão, se você gaguejar lá, é, eu aprendi a importância da supervisão, relevância nenhuma. Mais o quê? É, aprendi muita coisa da área, acabou, meu irmão. Você reprovou. E esse é o grande motivo de muitos profissionais terem um monte de curso e reprovar nas entrevistas. Você vai ver sempre o profissional fala assim, ah, eu tenho um monte de curso, mas até hoje eu não consegui um emprego. Por quê? Chega na entrevista, a empresa quer saber se você é aquilo tudo ali que você falou que é mesmo. Aí ela vai e olha, você não é aquela Coca-Cola toda. você falou que era, mas você não é. Então, bom fazer bons cursos. Não faça qualquer curso, tá? Um grande feedback que eu tenho dos meus alunos é que quando eles vão fazer uma entrevista, um aluno meu falou, Dilan, incrível, cara. Eu cheguei lá, as pessoas entravam na sala de entrevista e saíam rapidamente. Quando chegou a minha vez, eu fiquei um tempão, quando ele viu que eu tinha um curso de supervisor, perguntou o que eu aprendi, o que eu sabia fazer. Ele perguntou o que é esse negócio aqui de plano de ação. Eu mostrei para ele como é que fazia um plano de ação. Ele perguntou para mim como é que você divide os contratos por grau de criticidade, como é que é isso aqui. Eu expliquei para ele, falei que com isso aqui a gente também consegue reduzir os custos da empresa. Não teve outra coisa. Ele me chamou e eu fui aprovado e consegui o meu emprego. Por quê? Chamou a atenção do currículo, mas lá na entrevista você mostrou que realmente você ia aprender. Então, muito importante. Também voltando aqui do curso Tátil e Técnicas Bancárias, vou lembrar, quase toda empresa de segurança tem contrato com o banco. Então, é muito importante esses custos. Então, isso aí vai ajudar você a dar um passo muito grande para conseguir o seu emprego rapidamente e ter sucesso na área de segurança privada. Muito rápido você consegue o seu emprego e consegue ser promovido na área de segurança privada. Então, guarda essa dica especial que é fazer bons cursos de especialização na área de segurança privada. aqui na descrição eu estou deixando para você o link dos nossos cursos com desconto para você poder fazer o curso de supervisor Tátil e Técnicas Bancárias e vários outros que nós temos na nossa plataforma onde você vai chegar na entrevista e vai saber responder as perguntas e eles vão se interessar em te contratar. Pode ter certeza que esses cursos vão te dar muito mais segurança a responder qualquer pergunta que lhe for feita sobre o curso que você fez. Você vai poder mostrar realmente que você é um profissional altamente qualificado que tem muito mais conhecimento do que os seus concorrentes. Então, agora vamos para a próxima dica dica número 4. Bom, a dica número 4 também é muito importante. Tenha um bom relacionamento profissional por onde você passar. Adila, por que isso? É para depois eu conseguir uma indicação? Não. Isso aí é para lá na frente esses seus contatos que você fez durante a sua vida trabalhando não querer te prejudicar te atrapalhando a você entrar no novo emprego. Muitas vezes acontece difícil você ver alguém querer te ajudar para te colocar para dentro de uma empresa. Agora, meu amigo se a pessoa não gostar de você para te prejudicar isso é fácil. Isso aí muitas pessoas fazem. Eu lembro que eu estava num grupo de escolta armada me colocaram num grupo lá eu estava até gostando do grupo lá me tiraram do grupo não sei porquê eu estava até gostando do grupo e alguém comentou assim que tinha um supervisor que o supervisor ele era muito Caxias só que ele era tão Caxias que ele passava dos limites sabe? Tem aquele cara que ele é Caxias mas ele está dentro do limite as pessoas até gostam que o cara é linha dura mas está dentro do limite está beleza mas ele passava ele abusava do poder dele ele destratava alguns vigilantes e essa empresa que eles trabalhavam quebrou essa empresa quebrou e aí cada um foi para um canto esse supervisor Caxias não conseguia emprego em lugar nenhum e de repente tinha um vigilante trabalhando e a empresa que ele estava trabalhando estava contratando tinha uma fila muito grande de vigilante para fazer a entrevista de repente ele olha na fila quem ele vê? O ex-supervisor dele aquele Caxias que abusava da autoridade dele e destratava os profissionais que trabalhavam com ele o que ele fez? Ele chegou chegou ali para o gerente dele e falou está vendo aquele QRA que está ali camisa cortal isso e aquilo sim estou vendo cara nada conta você pode chamar para a entrevista e contratar ele se você quiser mas você vai ter grandes problemas com ele esse cara deu muito problema na empresa que a gente trabalhava cara na hora o gerente não pensou duas vezes foi lá e cortou esse cara da lista ali de pessoas que poderiam ser contratadas então às vezes a pessoa está trabalhando e ela esquece que amanhã é outro dia meu amigo quando você estiver na roda gigante quando você estiver lá em cima não cospe para baixo não porque uma hora a roda vai girar de novo então tem gente que trabalha em empresa de segurança está tudo muito bem ele está na posição legal começa a destratar os colegas foi promovido ou recebe bastante elogios acha que é o cara dentro da empresa porque tem mais tempo de trabalho e trata os outros ali com ignorância ou trata mal os seus colegas de trabalho tem um mau relacionamento ou às vezes simplesmente tem um mau relacionamento não é aquele cara amigável gente boa lá na frente alguém pode pegar e tirar a sua vaga lembrando o que você já fez no passado então não estou falando isso de você ter um bom relacionamento para alguém te indicar lá na frente porque se você tiver isso é a consequência pode acontecer e se você tiver um bom currículo você pode conseguir a sua vaga agora para te prejudicar se você for uma má pessoa cara isso aí é muito mais certo de acontecer do que alguém te indicar então cara dica de ouro tenha um bom relacionamento por onde você passar nunca acha que você é melhor do que ninguém nunca ache que você sabe mais do que o seu colega nunca trate o seu colega como se você fosse melhor do que ele porque são todos o mesmo cargo o mesmo salário mesmo que você ganhe mais trate todos com respeito porque isso aí é um princípio básico de civilidade tratar todos com respeito mas lá na frente você pode se arrepender de ter destratado o seu colega quando você tiver na fila de emprego e olhar ele lá dentro e ele vai olhar para você e falar e aí beleza mas lá dentro com o gerente ele vai lá e vai cortar suas asinhas então dica de ouro tem um bom relacionamento profissional por onde você passar vamos agora para a dica número 5 dica número 5 para você ter sucesso na área de segurança privada seja um profissional comprometido o que é isso? chegue no seu horário nada de chegar atrasado evite cara problemas evite chamar a atenção da empresa de forma negativa aquele cara que sempre chega atrasado aquele cara que sempre os colegas estão reclamando da rendição então tenha compromisso porque como você vai ter sucesso sucesso na área de segurança privada significa você ter um caminho na área de segurança privada em direção a você poder crescer dentro dessa área então você vai passar ali para o vigilante depois para o plantonista inspetor supervisor coordenador gerente então cara você tem que traçar esse caminho fazer uma boa base tendo compromisso chegando no horário cuidando bem do seu material de dotação ter uma boa comunicação onde a pessoa pode olhar o seu livro de ocorrência entender muito bem aquilo que você está passando evitar dar atestado isso aí atestado todo mundo uma hora vai precisar dar isso aí não tem jeito ser humano é uma máquina que às vezes falha precisa no médico e às vezes o médico vai te dar um atestado para você realmente se recuperar mas tem gente que abusa desse direito tem gente que simplesmente pega um atestado para poder ir para um evento alguma coisa então cara isso aí te quema porque as pessoas descobrem as pessoas nas empresas elas sabem quando um atestado é realmente um atestado por saúde e quando aquele cara está dando um atestado ali malandramente abusando do seu direito que você tem isso aí te atrapalha a você crescer na área de segurança privada cuida bem do seu material de dotação da sua guarita outro dia o cara vem me perguntar dessas perguntas que eu recebo se é obrigação do vigilante limpar a guarita cara não é obrigação do vigilante limpar a guarita mas manter ela limpa é obrigação se você pegou ela limpinha entregue ela limpinha cuide ali passa ali que a pessoa tem uma boa impressão sua né uma vez eu estava no contrato e os pessoas passam eu falo rapaz você está aqui cara tem muito tempo que eu não escuto falar de você eu falei graças a Deus você vai escutar falar de mim tem que você falar coisas boas agora ficar reclamando então bom vigilante você não fica escutando o nome dele na empresa você escuta o nome dele na empresa quando ele faz um bom trabalho fez alguma coisa ali que desempenhou um bom trabalho dentro da empresa ou se tem muita reclamação dele então cara tenha uma boa passagem na sua empresa que você trabalha ele seja um cara comprometido que as pessoas olharem pra você terem boa referência de você lembrar de você como aquele cara que chega no horário que tem um compromisso está com o seu uniforme sempre limpinho a bota sempre engraxada isso é muito importante pra você que quer ter sucesso na área de segurança privada bem com essas dicas aqui você já viu que vale a pena você ser inscrito aqui no nosso canal isso aqui é o nosso trabalho ajudar o profissional de segurança privada a ter sucesso a ter um bom desempenho na sua área que ele escolheu para trabalhar então verifique agora aqui embaixo se você é inscrito aqui no nosso canal se você não é inscrito se inscreva agora e já clique no sininho porque assim toda vez que a gente postar um vídeo aqui você vai receber esse vídeo e vai poder acompanhar aqui assistir né no seu celular no seu computador até mesmo na televisão o nosso vídeo do nosso canal vigilante que é a pena então se inscreva aqui no nosso canal não deixe de se inscrever porque vale muito a pena agora se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada preste muita atenção toda empresa de segurança precisa de bons líderes toda empresa precisa de um vigilante líder de um supervisor um inspetor alguém um profissional com especialização em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais é isso mesmo curso liderança e técnicas operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder um chefe de equipe liderar uma equipe de segurança então não perca essa oportunidade o link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal se você quer fazer curso de vigilante extensão reciclagem posse de arma tem vários serviços aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal vigilante Vigilante QAP e se você entrar lá e contratar algum serviço daquele falar que você é inscrito aqui no nosso canal você vai ganhar um desconto super especial e se você é empresário também quer ser parceiro aqui do canal vigilante que é AP lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada é isso aí espero que eu tenha te ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva aqui no nosso canal pegue o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais eu vou ficando por aqui a você eu deixo um forte abraço fui até a próxima